Bom dia galera, começando mais um vídeo por aqui, vamos dar sequência na construção do nosso motorhome, nossa pequena casa ambulante e hoje tem um monte de coisa para fazer né, e antes de mostrar o que a gente vai fazer hoje eu vou dar uma geral, mostrar algumas coisas que foram feitas, que já foram acabadas não tem nada bem acabado, mas tem um monte de coisa para a gente mostrar, mostrar alguns detalhes que não decoraram o tempo aí, eu não gravei, que foram passando e que já foram terminados então vamos lá? Ele já está andando de novo, já tirei até um pouco para fora da empresa então uma das coisas que foi feito, que eu não mostrei, foi acabamentos ao redor das portas acabamentinho aqui, acabamentinho aqui é um perfilzinho L né, isso é ele dá acabamento entre o metal long e o ACM, até teve alguém que pediu, acho em um dos vídeos e é esse perfilzinho aqui ó a porta também, é, aqui na porta também ó que dá esse acabamento entre o metal long e o ACM né, aqui não entra água está bem acabadinho agora dá o que mais que foi feito? colocamos as janelas né é, já tem as janelas colocamos as janelas, agora ela colocou o ato é, agora já aí depois vai ser cortada falta só tirar, é, passar o estilete e ainda tirar essas debatas mas ela já funciona é aqui também depois vai um friso né é, esse não foi colocado ainda não foi colocado ainda um frisinho ah, foi colocado vidro é verdade vidro da janela vidro da janela aqui foi trocado todas as boraxas é é pra não ficar tremendo agora ficou bem, bem firme é antes vibrava, daí boraxas muito velhas ou aqui os farol aqui ainda a gente está instalando trocamos os farol e temos que armar o para-choque né é é, o para-choque está só mão em mão encaixar é o nosso farol pisca tudo novo mascara negra acho que vai ficar bom o para-brisa ainda tem que trocar aqui o layout está aberto também vários acabamentos ainda o que está fazendo Ju? passando um verniz no nosso foro nosso foro nosso foro vai ser tripado e vai colocar um eucatex branco e depois essas ripinhas as ripinhas são de madeira de lei pegou umas ripas de angelim e agora a gente está passando na verdade não é um verniz é só um fundo aqui ele vai ficar fosco vai ficar branco o eucatex e fosco as tábuas as ripinhas acho que vai ficar legal né Giovanni passou a tupia nelas arredondou os cantos e agora a gente está passando é isso aí aqui ela tem o cantinho quadrado daí eu passei a tupia e fiz ele arredondar para dar um acabamentinho elas já estão todas lixadas agora a gente só passa o selador e a gente está aí ela está dando a segunda mão da impermeabilização na madeira foi dada uma mão ontem daí hoje de manhã foi lixado tudo elas de novo e agora está dando mais uma mão para finalizar para fazer o acabamento vamos lá testá-la ver se deu certo nossa ideia é fazer essa parte do meio aqui do corredor com as ripas inteiras aí vai encostar aqui no banheiro e ficar aqui do lado onde vai o móvel da cozinha deu certo ali Giovanni? certinho vamos dar uma olhada ficou bom e agora só tem um fio lá atrás que a gente tem que fazer um furo e passar aqui do lado a gente não colocou esse eucatex porque aqui vai o móvel aí não tem necessidade de colocar porque vai ter o fundo do móvel aí vem o fundo do móvel e fecha aqui então aqui está agora o nosso foro está de ponta cabeça clarabóia climatizador já está cortado e as ripinhas instaladas a gente parafusou as ripas de trás para frente que daí no outro lado não aparecem os parafusos né eu acho que vai ficar fica bom agora nós vamos lá tentar instalar isso aqui ficou com 4 metros e 35 a gente fez uma peça inteira vamos ver se a gente consegue instalar ela assim e aí e aí e aí e aí e aí a gente vamos colocar a furação aqui atrás da cama vai ficar vai ficar um espacinho aqui vem aqui e vem até no acabamentinho que ele pode até colocar atrás isso fica ali e nessa lateral também e aqui em cima onde não tem nada é porque vai o armário né o armário do quarto vem aqui nessa linha aqui ó vem o armário vai ficar bem bem acabadinho parafusar e evitar bem agora eu vou fazer essa marcação para continuar com o ripado eu peguei um tubinho que é o espaçador que é o espaço que a gente está deixando que é de 15 milímetros de maripim porque que eu vou marcar e só não botar em cima na mesa lá e fazer tudo em cima na mesa ó e como tem curva o grau ele muda a posição das ripas se eu colocar 15 milímetros com ela reta depois quando eu curvo faço essa curva aqui as ripas quase se encostam então tem que marcar uma por uma para ver bem certinha a posição depois com esse risco aqui eu passo esse risco para a peça grande risco lá e daí prendo as tábuas lá dá um pouco de empenho só que daí fica do começo ao fim os mesmos 15 milímetros beleza? mostra a nossa... quem tá resmungando calma oi Liz o que você tá fazendo aí? oi tá brigando com o bico tá brigando com o bico é ela quer o bico e ela tira e não sabe colocar de volta ela tá prendendo né Liz? mas ela coloca virados ela fica brava é ela fica brava né nossa pequenininha ela tá cuidando o que o papai e a mamãe estão fazendo agora eu fiquei aqui eu vou cortar depois eu vou marcar as peçinhas tudo aqui colocar as tapas aquele molde que o Giovanni fez lá dentro ele riscou aqui isso e agora distribui as tabuinhas e a gente vai parafusar elas de baixo pra cima pra não aparecer o parafuso ele fica bem preso e não aparece no lado de cima né parafusamos as duas pontas agora a gente vira ela de ponta cabeça pra parafusar no meio mais uns dois, três parafusos aqui no cantinho elas ficaram maiores depois o Giovanni passa a tico-tico e faz o acabamento agora que tá feita essa peça vou pegar e vou encaixá-la ali agora eu acho que ficou certinho encaixadinho né que calor que tá ali ó nosso foro ó prontinho olha não dá para ver a emenda ficou bom né nem dá para ver a emenda onde que é a emenda é aqui atrás ó nem dá para ver a gente fez a emenda embaixo do maripa agora é só furar ele e rebitar oi e a nenê a nenê tá inaugurando a cama e se montou o tatame ali na cama daí ela fica aqui do nosso ladinho né Lys brincando aqui na cama né Continuando a construir a nossa motorhome tô cortando as ladeirochas pegando isopor e vamos fazer a parte da dinete hoje a Julia tá ali ó passando verniz e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para colar um pouco dessa parte branca. Depois falta o teto.